Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, Senhor, aleluia, glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, oh, aleluia. Nessa madrugada o Senhor nos traz outra vez aqui para adorar, para bem dizer e também para ouvir um pouquinho da palavra dEle. A palavra do Senhor vai dizer que até uma folha seca para cair no chão precisa da permissão de Deus. Então, quem escolheu o seu convite para você? Quem escolheu esse homem para você, mulher? Quem escolheu essa mulher para você, homem de Deus? Foi o Senhor. Foi o Senhor que escolheu a sua esposa. Foi o Senhor que escolheu o seu esposo. Foi o Senhor que marcou aquele dia para vocês se encontrarem. O olhar de vocês naquele dia se encontraram porque o Senhor já tinha marcado. Foi o Senhor que marcou o primeiro sim, o primeiro abraço. Foi o Senhor que marcou tudo. Porque o Senhor sabia que o seu esposo, a sua esposa, hoje estaria nessas condições. No adultério, na lacívia, na prostituição. Que estaria nos vícios, que estaria entregue a uma vida de um homem solteiro. E deixando para trás a vida de um homem de família. O Senhor sabia que esse homem iria abandonar os filhos. E Ele escolheu. Ele escolheu você porque você é coluna dessa casa. Ele escolheu porque você é o cabeça dessa casa. Ele escolheu porque Ele sabe que você carrega os princípios dEle no coração. Ou pelo menos era acessível a carregar. Deus sabia que o seu coração é inclinado para as coisas do Senhor. Assim como Deus usou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pessoas para o nome dEle ser glorificado. O Senhor também quer usar a sua história para que o nome dEle venha ser glorificado. E para o Senhor usar você, meu irmão. Você tem que dizer, eis mim aqui, usa-me. Porque o Senhor quer usar. O Senhor quer usar. E Deus sabia. Deus sabia que você não era um homem que ia sair entregando o seu coração para qualquer uma. Deus sabia que você não era mulher para mostrar a sua nudez, o seu corpo, para outro homem. Deus sabia que você era mulher de um homem só. E foi por isso que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu o tamanho do seu fardo. Deus escolheu essa guerra. Deus escolheu essa batalha porque Ele sabe o soldado que Ele tem. Então não desiste da sua família. Porque quando o Senhor permite o divórcio, a separação não é um fim, não. Não é porque o Senhor quer dar outro homem, não. Quando o Senhor quer dar outro homem, quando o Senhor quer dar outra mulher, Ele recolhe aquele para Ele, para a glória dEle. E Ele deixa a pessoa viúva para poder a pessoa começar tudo certinho. Aquilo que começa certo, termina certo. Aquilo que começa errado, termina errado. Então o Senhor quando permite o divórcio é para tratar. O divórcio, a separação é um deserto. Assim como muitas pessoas passam por um deserto financeiro, deserto na saúde, deserto em várias áreas. Assim como todos passam por um deserto. Você hoje está passando por um deserto na sua vida sentimental, com a sua família. Então não é porque o esposo saiu por uma porta que você deve sair pela outra, não. O Senhor quer que você ore. Ore para que essa pessoa seja transformada. Não descarta, não. Porque o Senhor é aquele Deus que deixa as noventa e nove para buscar uma ovelha perdida. O Senhor não deixa uma ovelha perdida para ir buscar mais noventa e nove. Não. O Senhor deixa as noventa e nove e vai buscar um. Então quando o Senhor pastor aconselha para você deixar um perdido, para ir buscar o outro, para ir buscar o outro, para tentar com o outro, não vem de Deus. Não bate com os princípios do Senhor. O Senhor ensinou a perdoar. O Senhor ensinou a buscar. O Senhor ensinou a expulsar demônios. O Senhor diz que caixas de demônios só saem com muita jejum em oração. Então você precisa orar, meu irmão. E hoje eu estou aqui nessa madrugada pedindo para você se ajoelhar. Vamos orar para Deus quebrar essa maldição de divórcio. Vamos fazer uma oração contra todo divórcio que está reinando nessa terra. Se você está comigo, por favor, se ajoelhe. Pai amado, Pai querido, soberano, Deus santo de Israel, Pai, nesse momento eu chamo a Tua presença, Senhor. Pai, eu trago o Senhor aqui, meu Pai, neste lugar. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha com o Teu doce Espírito Santo. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder, meu Pai. Visita, Senhor, a casa desta mulher. Visita a casa deste homem. Pai, pega esse espírito de divórcio, de separação, Pai. De repúdio, de traição, de pornografia, de vícios. De homem que quer viver, meu Pai, uma vidazinha de solteiro. Pai, pega todos esses demônios, Senhor, amarra e joga eles no inferno, Pai. Essa oração é contra divórcio, Senhor. O Senhor odeia divórcio. E eu sou a Tua serva. E por ser a Tua serva, eu também odeio divórcio. Pai, eu não aceito divórcio na casa desta mulher. Eu não aceito, meu Pai, o Espírito de divórcio na casa deste homem. Eu não aceito, meu Pai, que essa criança venha viver, meu Pai. Todos os traumas de ver o Pai e a mãe, Senhor, sendo divorciados. Passando por um processo de divórcio. Eu não aceito, Pai. E é por isso, Senhor, que eu peço nesse momento para o Senhor levantar o Teu cajado. Empeça, meu Pai, todo o divórcio. E se o divórcio já aconteceu. Eu peço que nesse momento o Senhor possa entrar com a Tua chama poderosa, Pai. Oh, Santo, Santo de Israel, que o Senhor possa entrar com a Tua chama poderosa. E resgata, Pai. Tire esse homem, meu Pai, que está no adultério. Arranca, meu Pai, esta mulher que está no adultério. Resgata, meu Pai. Porque a Tua Santa Palavra diz que o Senhor, oh, aleluia, deixa os 99 para resgatar o que está perdido. Então resgata, Senhor. Resgata, meu Pai, esta mulher. Resgata este homem agora, Pai. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Resgata, Pai. Resgata, Senhor, este homem. Quebra todo o espírito de divórcio. Quebra todo o espírito, meu Pai. Quebra todo o espírito, Senhor, de repúdio. Quebra, meu Pai, todas as forças, meu Pai, de encantamento, de pumba gira. Que age por trás dessa amante, Senhor. Que está no meio dessa família, Pai. Não deixe o Senhor, o adultério crescer. Paralisa, meu Pai. Não deixe os pastores apoiarem, Senhor, o adultério. Não deixe, Pai. Não deixe, Senhor. Impeça, meu Pai, que esse mal só cresça. Impeça, meu Pai. Impeça. Esse mal tem crescido, Senhor, de manhã, de tarde e de noite. Muitas famílias sendo destruídas. Mas o Senhor é o Deus. É o Deus da restauração, da restituição. O Senhor reconstrói os muros, Pai. Então, reconstrói, Senhor. Reconstrói esse casamento. Reconstrói essa família. Reconstrói esse casal. Reconstrói esse amor. Porque foi o Senhor que uniu essas mãos um dia. Foi o Senhor que disse um sim pra eles. Antes, meu Pai, desse casal nascer aqui, nasceu primeiramente no Teu reino, Senhor. Então, eu declaro, meu Pai. Eu declaro, em nome do Teu Filho, amado Jesus, todo espírito de divórcio cai agora por terra. Todo espírito de divórcio cai agora por terra, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Oh, aleluia. Louvado seja o nosso Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Se você está em concordância comigo, entre em concordância nos comentários e digita sim. Eu sou contra o divórcio. Todo espírito de divórcio cai por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir também pra você deixar o seu like, pra você compartilhar. A oração pode salvar vidas. Amém? Eu vou pedir pra você se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, nos procurar no Instagram, a promessa oficial. É bem ação de Deus. Por lá e por aqui. Todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém.